Oi galera, Lucas Henrique recebeu uma nova pista de que seu casamento não anda bem. Na verdade, ele já está solteiro, só que não sabe ainda. Mas enfim, no BBB, os brotas receberam ovos de Páscoa, só que além da alegria de receber chocolate, eles também receberam fotos da família e ficaram emocionados, menos o Lucas Henrique. O Lucas não recebeu foto da Camila, que até então era sua esposa, ficou bastante pensativo. No ovo de Páscoa de Lucas, só tinha foto das irmãs. Lucas ficou bastante cabisbaixo e pensativo, mas não disse nada. Depois, ele foi para o quarto e ficou deitado na cama em silêncio. Na verdade, ele não precisa ser um adivinhão para perceber que o relacionamento não anda bem. Primeiro porque no vídeo do anjo, a Camila não apareceu. Depois tocaram a música Infiel, de Marília Mendonça, e agora, novamente, a Camila não apareceu. Não sei se ele sabe que anda aprontando e a esposa não está a fim de perdoar, ou se ele simplesmente se faz desentendido, já que em uma hora fala da esposa com todo amor, e em outra hora volta a flertar com Pitel como se fosse solteiro. Lady Ellen conversou com Fernanda e Giovanna sobre Lucas não ter recebido a foto da esposa. Lady já percebeu que deu merda e disse que está preocupada com Lucas, disse que ele vai ficar mal de cabeça. As outras participantes acham que não aconteceu nada. Ela só não quer ficar mandando foto e pronto. Mas Lady Ellen insiste em dizer que tem algo errado. Lady disse o seguinte, abre aspas, Ele vai surtar, sei lá, porque no dia do último líder dele tinha foto dela. Na semana seguinte, ele pegou o anjo e ela não apareceu no vídeo. Tudo bem, mas ela não mandar foto dela, ela já mandou foto dela por três vezes. Fecha aspas. Nas redes sociais, várias pessoas estão se divertindo vendo a cara de triste do Lucas. Mas uma pessoa comentou o seguinte, abre aspas, Mas passa rápido, daqui a uns 15 minutos ele já está correndo atrás e cantando a Pitel de novo. Fecha aspas. Inscreva-se no canal e ative as notificações para saber das próximas novidades dos famosos. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.